e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade frost alguma coisa assim e aí continuando aqui nossa esse jogo assim eu gastei horas só para tentar entender a vaga deixou fazer o player não precisar é um propósito na vida então vamos 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 fazer uma igreja aqui paralelo a isso e depois eu colo o maine a que bosta e aí Aê, recursos. Observatório, não quero nem ver esse aqui. Finalmente, cara, Exploration. Depósito de negócio. Colma aí, colma aí, colma aí, colma aí, colma aí. 25, cara. Ah, cara, tem que fazer duas Houses of Prayer. Ah, basta. O que é isso? Ah... Ah... Caralho. Ah, que bosta. Ah, velho, precisa de madeira, cara. Ah, fio, Dio. Ah, bom. Ah... 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 O que é isso? 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 Abriu uma nova enfermaria. Comida. 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 Vai, cara. A estrada tem que ser finalizada. Ae. Medical Posts Upgrade. Ae. Mais Upgrades, mais Upgrades. Comida. 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 O que é isso? 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 É isso? Oh, sendo bonzinho também tem coisas boas, cara! Eu merei que preciso de bastante madeira. Isso já passou. Vou fazer... E depois eu vou fazer abrigo, vou fazer estrada, vou fazer estrada, essa foi minha pior besteira, eu confiei muito em estradas. Mas eu vou fazer aqui, ó, é aqui, isso acabou me ferrando, né, eu vou fazer esse aqui, depois eu vou fazer esse aqui, Ah, que bosta ter essa madeira. Vamos fazer, vou fazer a briga para as crianças, mais casas. Vamos fazer estrada. Vamos começar a pegar os jogos. Vamos fazer estrada. O que é isso? Não peguei o carro. Não peguei o carro. Não peguei o carro. O que é isso? Não. Obrigada naszej à agents. Saia de ter que irse colocar em casa. Temos carenenciesاخulas e depois la gente vamos ver. O que é que estamos vendo? Caralho Não, não, não Não, não, não Eu fiz besteira